A importância é enorme. A formação para mim não é uma coisa apenas útil, ela é imprescindível para a atuação sindical nos dias de hoje. O mundo da produção ficou muito complexo, as relações de trabalho também se tornaram mais amplas, mais diversificadas. O processo de negociação é difícil, porque envolve aspectos macroeconômicos, tecnológicos. E os trabalhadores, os que vão negociar com os patrões, têm que saber pelo menos tanto quanto os patrões sabem sobre tudo que está envolvido no processo. Têm que ser capazes de enfrentar qualquer tipo de argumento. Então, sem falar da consciência política necessária é fazer o trabalho sindical. Então, eu acho um trabalho muito meritório e dou os parabéns a todos os que estão promovendo o curso, porque investir na formação é alguma coisa decisiva para fazer o sindicalismo progressista avançar. Por um lado, a democracia avançou muito nos últimos 12 anos. Democracia econômica, democracia social, com oportunidades de trabalho, por exemplo, e de renda para muita gente que não tinha. Isso é avanço na democracia. Mas existem também aqueles que não querem esse tipo de avanço democrático. E os que não se conformaram com a derrota eleitoral. E que estão mantendo um terceiro turno artificial, insensato, que prejudica o país, que gera um clima de instabilidade, inibe os investimentos. gente que está cedendo à tentação autoritária e apoiando movimentos até golpistas, como é o caso de alguns setores do PSDB. Mas eu não acredito que a democracia esteja em risco, não. Eu acho que a maioria da população sabe o que a democracia representa, sabe o que representa a ditadura, não vai permitir que haja retrocesso. Mas nós não queremos só que não haja retrocesso, né? Nós queremos que a democracia continue avançando. É por isso que precisa retomar o crescimento, gerar emprego, distribuir renda. O forte desenvolvimento que o país teve nos últimos 12 anos precisa ser a agenda desses três anos e meio de mandato da presidenta Dilma, concluindo esse ciclo aí do chamado ajuste. Mas me preocupa mais um outro fenômeno, que é a politização da justiça. A justiça deve seguir as leis, não deve tentar interferir na vida política, artificialmente, na vida política do país. Não cabe às instâncias do Poder Judiciário participar diretamente da disputa partidária, tentar interferir, agir contra um partido sem agir da mesma forma contra outro. Isso me preocupa mais. O Judiciário tem um papel fundamental, desde pelo menos Montesquieu, é uma instituição decisiva na democracia. Mas desde que ele se conduza estritamente dentro da lei, e não queira atropelar as demais instituições. O Judiciário... Surveja... Transcrição e Legendas Pedro Negri